E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez direto aqui do apartamento da cobertura do Park Prime, pessoal. E hoje eu vou falar pra vocês sobre acabamento em porcelanato, corte 45, retífica, quais materiais que o azulejista e a equipe do azulejista usa pra fazer o acabamento nas peças. Pessoal, vocês já viram eu usando na minha esmerilhadeirazinha o disco de... Essa aqui é uma lixa brilho d'água. Essa lixa aqui, pessoal, ela é muito boa pra dar acabamento. Nos vídeos anteriores vocês viram dando acabamento em algumas peças, ela é muito boa, essa lixa aqui. Ela é de velcro, né? De velcro. Colocou ela aqui, coloca aquele dimerzinho, ou se você tiver uma esmerilhadeira com regulagem de velocidade, melhor ainda. Mas o dimerzinho também funciona. Aí você corta a sua peça, faz o 45 nela, vem aqui, ó. Só pra dar aquela chegada na peça. Beleza? Então, isso aqui a gente já usa. E essa peça aqui, pessoal, vou falar pra vocês com quem que eu aprendi a usar. Foi no vídeo do Fábio 123, azulejista lá de São Paulo, meu amigão. Valeu, Fábio! Essa dica aqui, ó. Peguei com o Fábio 123, galera. Depois que eu vi o Fábio usando essas lixas brilho d'água aqui, eu falei, cara, esse negócio aí é bacana, é legal, eu vou usar. Só que a lixa brilho d'água, pessoal, ela desgasta rápido. Então, eu costumo usar ela em peças mais macias, tipo o Metro White, revestimento de parede pra fazer os acabamentos de janela. Alguns porcelanatos também dá pra fazer, bacana também, dá pra resolver. Mas tem coisa que é mais bruta, tem coisa que é mais dura, e aí a lixa brilho d'água, ela vai muito rápido. Então, pessoal, quando a gente tem porcelanato muito duro, aí a gente usa isso aqui, ó, rebolinho, copo cônico. Esse aqui é grão 120, ó. Esse aqui é grãozinho 120 pra dar aquele acabamento mesmo filé. Uma peça dura pra cacete pra fazer acabamento 45, pessoal, é aquele madeirado 1,20x20. A gente vai ter ele aqui no deck da piscina, nas paredes em volta da piscina, nos degraus da piscina, e nos banheiros também vai um acabamento em L, paredes, chão. Então, a gente vai precisar fazer acabamento em volta de ralo, 45 graus na piscina. Vou mostrar pra vocês depois a piscina onde vai. E ali, pessoal, aquela peça dura pra caramba, ali tem que ser no copo cônico. Se for usar a lixa brilho d'água, ela gasta muito rápido. Então, ali a gente usa o copo cônico, tá? Também conhecido como rebolo, esse aqui é grão 120, pessoal. A gente usa também aqui, ó, acoplado na esmerilhadeirinha. Com uma rotação baixa, você faz o 45, faz o seu corte, depois você vem aqui, acabou bem leve mesmo, só dando aquela chegadinha. Então, essas duas peças aqui, pessoal, são as peças que a equipe do Azul Legistal usa pra dar acabamento nas peças. Lixa brilho d'água em peças mais macias e materiais mais duros, a gente usa o rebolo, copo cônico. Esse aqui é um grão 120, você pode comprar um grão 100 também, sem problema nenhum. Beleza, galera? Fica as dicas aí e depois a gente vai mostrar usando o copo cônico no porcelanato madeirado e em outros materiais também. Essa lixa brilho d'água, vocês já viram eu usando ela nos vídeos anteriores. E a gente vai fazer agora, pessoal, vídeos usando o copo cônico, como dar acabamento 45 graus com o copo cônico depois. Beleza, galera? Fica a dica do Azul Legista aí. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa aqui, o Israel tá lá em cima fazendo piso. Essa aqui é a área que vai o metro white, ó. Esse aqui, na verdade, não é um metro white. Esse aqui, ó, ele vai ser um metro gray, né? Vai ser um cinza. Ele vai aqui, ó. Aqui é lavanderia. Lavanderia toda aqui, ó. Vai tudo metro gray. Aí a gente vai fazer acabamento em 45 com a lixa brilho d'água nesse canto e nesses cantos aqui com a lixa brilho d'água. Já o copo cônico a gente vai usar nos madeirados lá da piscina. Vou mostrar pra vocês a piscina lá em cima. Segura aí, segura aí. Aqui, pessoal, é a piscina, ó. A área de piscina. Aqui em cima do deck vai madeira, aquela 1,20 por 20, tá? E aqui tudo vai 45 também, ó. Nessas peças aqui vai 45 aqui. E vai madeirado naquela parede lá até chegar ali no chuveirão. Pra fazer esses 45 da piscina aqui, ó. Pra fazer esses 45 da piscina, tem que ser o copo cônico. Porque essa peça de 1,20, ela é muito dura, galera. Muito dura. Aqui, ó. Os 1,20 por 20 tá aqui, ó. Esse porcelanato aqui, madeirado 1,20 por 20, pessoal, ele é muito duro. Na lixa brilho d'água aqui, ele gasta muito. Então aqui no copo cônico é o que a gente vai usar. Beleza, pessoal? Ó o Israel lá, sentando as peças. Naquele esquema que eu falei pra vocês. Dupla camada. Desempernadeira de 15 no chão. E de 3 na peça. Arraste. Clipa. Dormiu. Depois de seco, tira isso. Pessoal, fica assim, ó. Ó, filézaço. Filézaço. Israel aí, mais um. Ó, mostrei pra vocês, apresentei pra vocês. Mais um membro da equipe do Azulejista aí. Tamo pegando o firme que tá... Tá havendo bastante obra aí, pessoal. Tamo montando uma equipe legal aqui. E sempre vamos trazer pra vocês as melhores dicas de acabamento. E se você quiser aprender tudo sobre acabamento, no link aqui embaixo tem o link do meu curso. Você vai se inscrever lá. Vai aprender todas as técnicas que o Azulejista aqui que ele usa nas obras aqui em Rio Preto e região. Beleza, galera? Mais uma vez. Curta, compartilhe, se inscreva, se inscreva, se inscreva no canal. Valeu, galera. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.